Olá, está no ar o Jornal Panorama com as notícias do Parlamento Cabechaba pra você. E esses são nossos destaques de hoje. Deputados criticam decisão da Justiça por inocentar acusado de estupro. Pesquisadora fala sobre impacto do pó preto no pulmão. Veja agora como foi o segundo dia de trabalhos em plenário. Deputados se pronunciaram contra a absolvição do empresário acusado do crime de estupro em Santa Catarina. A repórter Larissa Lacerda traz as informações. Durante a sessão ordinária híbrida desta quarta-feira, deputados repudiaram a decisão da Justiça de Santa Catarina de absolver o empresário André de Camargo Aranha do crime de estupro contra a promotora de eventos Mariana Ferreira. O estuprador, o empresário André Camargo, ele tem grandes amizades, grandes contatos com o Poder Judiciário e Ministério Público. Ele tem amizades famosas como o Gabriel Jesus, como o Ronaldinho. Esse, pra vocês terem uma ideia, o pai dele já divulgou, inclusive, pra Olavo de Carvalho, que é o guru do atual presidente da República. Então, assim, é gente muito famosa e com grandes tentáculos no Poder Judiciário e Ministério Público. E o que mais estranha é a forma como essa menina, ela foi tratada pelo promotor de justiça, que defende a lei, que fez uma alegação. O primeiro promotor dela, Alexandre Pisa, ele fez a denúncia pra poder haver abertura do processo judicial criminal no Poder Judiciário. Só que ele foi substituído, estranhamente, ele acabou aceitando um deslocamento pra uma outra região, e ele foi substituído por um outro promotor de nome Tiago Carriço de Oliveira, Carriço de Oliveira, que inventou uma tese pra poder defender o estuprador, o empresário estuprador, de que nem existe no ordenamento jurídico, que é um tal de estupro culposo. O que existe no ordenamento jurídico é o crime de lesão corporal culposa, onde, pelo menos, ele responderia a um processo, sendo que se fosse penalizado, seria penalizado de dois a um ano de prisão. Mas na invenção do promotor de justiça, responsável por defender a lei, responsável por abrigar a população brasileira, defendendo a lei. Ele inventou um tal de estupro culposo, e aí o juiz aceitou essa tese inexistente, inventada, pra poder livrar a cara do estuprador criminoso André Camargo. E eu espero em Deus e na justiça brasileira que essa aberração, ela seja corrigida, porque o cara, o André Camargo, o empresário riquinho, estuprador, ele foi inocentado. Porque quando não existe pena pra uma tese inventada, que é o estupro culposo, se não tem pena, como é que vai ficar a pena? É lamentável essa posição da justiça daquele estado. É uma vergonha para a justiça do país proteger um bandido, um cara que deveria estar na cadeia e ainda quer culpar a vítima. Isso realmente é uma coisa inadmissível, inaceitável, e que nós assinamos refeitamente embaixo do discurso da deputada Janete, que essa indignação que ela demonstrou aí que nós a fazemos. E na ordem do dia, quatro vetos aguardavam análise. O primeiro item, que veta a proposta que obriga notificação de pagamento de dívida aos órgãos de proteção ao crédito em até cinco dias úteis, permaneceu em prazo regimental na Comissão de Justiça. Com isso, a pauta ficou trancada e os demais itens não puderam ser deliberados e voltam à pauta da sessão da próxima segunda-feira. Obrigada, Larissa. Trump ou Biden? Quem será o próximo presidente dos Estados Unidos? Enquanto o resultado da eleição americana ainda não era conhecido, o deputado Sérgio Majeski ocupou a tribuna para defender não um candidato, mas o regime democrático. Nós estamos numa época em que, às vezes, você observa, você olha o que está acontecendo e dá um desânimo em relação ao futuro, porque parece que nós estamos regredindo, que o pensamento está regredindo. Nós vemos, tanto no Brasil como fora do Brasil, um aumento de um discurso que despreza a democracia, que despreza as instituições e os poderes, tanto internos quanto as instituições internacionais e a ordem política internacional também. Então fica parecendo que nós carecemos de um conhecimento da história da humanidade. nada daquilo que nós vivemos hoje caiu do céu. Tudo se deu a duras penas e a muita luta de muita gente. Muita gente sofreu, morreu, para que a gente chegasse onde nós chegamos. O nosso sistema, por exemplo, os poderes, as instituições, elas têm falhas, muitas falhas, com certeza. E nós precisamos lutar permanentemente para que elas sejam aprimoradas e não fazer um discurso permanentemente de desprezo, de desqualificação dessas instituições, como se elas não fossem importantes, como se nós pudéssemos abrir mão delas. E principalmente porque os seus críticos nunca dizem o que é que nós colocaríamos no lugar dela. Então, quando a pessoa critica a democracia, a democracia tem falhas. Se a gente acaba com a democracia, o que a gente coloca no lugar dela? Se a gente critica permanentemente, no sentido de querer acabar, desqualificar, por exemplo, os poderes e as instituições públicas no Brasil, o que a gente coloca no lugar disso? Se criticamos os partidos e os políticos o tempo inteiro, o que colocamos no lugar deles? Não é que não possa ser criticado, tem que ser criticado, mas a crítica no sentido de aprimorar, de melhorar que essas coisas sejam transformadas. Isso é fundamental. Em nível internacional também, nós estamos acompanhando agora a eleição nos Estados Unidos e, a meu ver, a derrota do Donald Trump seria muito bom para o mundo, na verdade, porque ele é uma dessas figuras internacionais que despreza a política internacional e os seus órgãos. Há um desprezo no discurso dele pela ONU, pela OMS, pela Unicef, enfim, por todas essas organizações. Então, parece-me que falta um conhecimento. Essas instituições e a ordem internacional que se construiu a partir da Segunda Guerra Mundial, obviamente que tem falhas. A ONU tem muitas falhas, a OMS tem muitas falhas, a Unicef, a OMC, enfim, todos esses organismos internacionais que dão suporte a algum equilíbrio internacional, é óbvio que eles têm problemas e precisam ser aperfeiçoados. E, para isso, precisamos de líderes mundiais, de projeção e de relevância que ajudem a reformar essas instituições, que ajudem a aprimorá-las, que torne-as mais efetivas e melhores para o mundo do que elas são. E não o discurso de desqualificar e enfraquecer essas instituições, porque se é ruim com elas, muito pior sem elas, com certeza. E o pó preto, ele pode entrar nas células? Em reunião virtual do Colegiado de Meio Ambiente, pesquisadora apresentou estudos sobre o assunto. Um estudo envolvendo pesquisadores de universidades do Brasil e de outros países foi discutido na reunião da Comissão de Meio Ambiente. A bióloga capixaba Yara de Costa Souza apresentou uma análise do impacto do pó preto no pulmão humano e também nos organismos aquáticos. Essas partículas saem da fábrica, elas, na verdade, são aglomeradas de nano, que em contato com água, seja ela o mar, ou rios, ou inclusive até o nosso corpo, ele se dissocia em nanopartículas. E essas nanopartículas, que foi esse primeiro trabalho publicado, saiu uma publicação recentemente em uma revista internacional. E todas essas partículas, qual é o nosso medo? Isso pode realmente entrar dentro da célula. Então, num segundo momento, foram feitos esses experimentos com células de pulmão humano. Essa foto A, eu consigo ver a membrana do núcleo, né? E aí o resto da célula, em um quadrado branco, eu consigo ver, na verdade, uma das partículas que está em aumento na B, e que é um alumínio silicato. E sempre, muitas vezes, associado. Alumínio, silicato, titânio e ferro. Todos eles dentro da célula. Aqui é uma foto em que eu consigo ver o núcleo, partículas metálicas, tanto do lado de fora, quanto do lado de dentro do núcleo, né? O que é a nossa maior preocupação. Se está em contato com material genético, pode provocar grandes efeitos. Para o estudo, a pesquisadora utiliza amostras coletadas na Ilha do Boi, em Seada do Suá e Vila Velha, e fornecidas pelo IEMA e pela ONG Juntos SOS ES Ambiental. Ela destacou que a condição da poeira de um lugar para outro faz diferença. Nós já observamos que essa composição específica de ser nanopartícula não é uma coisa mundial. Por exemplo, existe material de referência para o material particular do atmosférico, para análise química. Então, quando você vê a ficha do material particular do atmosférico, do Canadá, dos Estados Unidos, da Europa, que nós tivemos acesso, existe uma descrição de como se comporta esse material em água, em soluções aquosas. E todos eles permanecem com 30 micrômetros, 20 micrômetros, que seria como se fosse o equivalente ao PM30, PM20, enquanto o nosso, não. Então, isso tem que ser observado. O presidente da comissão destacou que haverá novas reuniões para debater os estudos. Deixo aberto aí uma nova data. O Mores pode ficar encarregado. A Avanilso está à disposição também da Yara, da Marisa, da Mariana, para fazer esse contato. E a gente agendar uma outra data próxima aí. Sem ser semana que vem, que está muito corrido, mas a outra provavelmente já pode estar à disposição de vocês para uma nova explanação nesse sentido. E aí, se tiver mais informações, algo que ficou sem ser comentado, que a gente possa comentar aí agora. Saúde mental. Reunião da frente parlamentar avança na discussão e mapeamento do cenário de atendimento às demandas da área. A frente parlamentar em defesa da saúde mental recebeu convidados da Secretaria de Estado da Saúde para discutir o cenário de atendimento às demandas da área. Para a assistente social Larissa Almeida, o Espírito Santo cumpre a legislação referente às doenças mentais, mas admitiu que é preciso avançar. Todos nós estamos sujeitos a precisar da rede de saúde mental. A gente viu agora aí, com a pandemia, fala-se muito do adoecimento mental, mas o adoecimento mental, ele vem de antes da pandemia. Então, a minha reflexão é essa, né? Que contribuição que a gente pode deixar para o nosso estado se a gente pensasse assim, eu gostaria de acessar essa rede? Dessa forma que eu gostaria de acessar? Eu defendo algo que eu realmente acredito, que se eu acessar eu vou ser bem atendido, eu vou ser bem acolhido. E fala muito do sofrimento, né? De sofrimento que é subjetivo, e muitas vezes não se dá importância, né? E, afinal de contas, o que é o louco, né? O que esse louco está falando? Não é verdade, mas fala muita verdade. Muita verdade que, às vezes, a gente não dá atenção, às vezes a gente não presta atenção no sofrimento, e, às vezes, a gente não se dá conta do nosso sofrimento. O deputado doutor Emílio Mameri destacou que este avanço é necessário, principalmente na saúde primária. Segundo ele, não há psiquiatras para acolher os doentes nos ambulatórios. Tenho convicção que uma atenção primária qualificada, valorizada, nós podemos descobrir até 80% do nosso problema na atenção primária. O pessoal presente, capacitado, como acontece em países fora do Brasil, na Itália, na Espanha, nós temos exemplos aí de uma atenção primária muito eficiente. Infelizmente, aqui no Brasil nós não temos isso, mas vamos ter, se Deus quiser, porque eu sei que é uma política da nossa secretaria, de melhorar a atenção primária, qualificar a atenção primária. O deputado destaca ainda que as reuniões da Frente Parlamentar têm uma agenda em construção, que é discutir um conjunto de leis que vai dar suporte e ferramentas para o serviço público. É o marco regulatório da saúde mental no Estado. Nós temos a nossa preocupação, é manter aquilo que está bom, ajudar a melhorar aquilo que já existe, e tentar, junto com a secretaria, caminhos para que a gente possa implantar, de uma maneira definitiva, o marco regulatório da saúde mental, como também o controle do álcool e drogas, que já foi regulamentado também, que é muito importante. Existe muitas vezes uma associação entre o alcoolismo e a doença mental. É lógico que não é tão simples assim. Tem toda uma origem familiar, tem a genética, uma série de coisas. E o Jornal Panorama de hoje fica por aqui, mas você pode continuar se informando pelo portal da Assembleia e pelas redes sociais. TV Assembleia, mais perto de você, e agora no canal 3.2, aberto e digital. 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 E agora no canal 3.2, aberto e digital.